Música Um vídeo publicado na internet mostra cinco militares do exército brasileiro dançando funk engatilhando suas armas em uma área verde no Distrito Federal. Nas imagens, cinco militares aparecem fardados dançando a música muito louco de balinha enquanto engatilham as armas. Um sexto integrante do grupo filma a ação. No vídeo, é possível ver os cartuchos de munição caindo no chão ao lado das carabinas. Aqui, eles dançam e apontam as armas para o alto. Segundo a corporação onde atuavam os militares, que aparecem no vídeo, as imagens foram feitas em 2014 e caíram na rede só agora, em agosto de 2015. Isso que é alteração, se liga. Os militares pertenciam ao primeiro regimento de cavalaria de guarda, responsável pela guarda presidencial e eram conhecidos como dragões da independência. Em nota, o exército afirmou que os seis militares foram expulsos da corporação devido à gravidade dos seus atos. Voltar, 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 voltar. A CIDADE NO BRASIL